Pois é, e o Fusca também está sendo homenageado em Aracatuba. A repórter Priscila Andrade tem ao vivo todos os detalhes pra gente. Conta aí, Priscila. Nossa, já tá dentro do carro. Conta pra gente, Priscila. É isso aí, Broto. Eu tô, na verdade, em um dos melhores carros. Aí você me pergunta, você tá num Camaro, Priscila? Não, meu amor, eu estou em um Fusca. Eu vou lhe falar uma coisa. Muito boa tarde pra você, Dré. Boa tarde pra todo mundo. Entra ano, sai ano. O Fusca mantém um carisma intacto no coração do brasileiro. Olha, e nem aquela sensação de tá, sabe, claustrofobia, aquela sensação de apertado, ou a diferença da tecnologia. E nem aquela coisa aqui, ó, que é bem característica. O barulho. Não é barulho, não. É música pros ouvidos. Tudo isso não intimida quem ama o Fusca, que está presente na história de muita gente. E quando eu falo, muita gente, não é uns gato pingado, não, que fala, ai, vamos encontrar porque a gente gosta do carro. Não, eu tô falando praticamente de uma nação, porque é um encontro do Brasil e do mundo. Afinal de contas, no dia 20 de janeiro comemora o Dia Nacional do Fusca. São 60 anos conhecido desse besouro. Agora eu vou falar com ele, o Júlio Fusca, que na verdade tem esse nome, porque ele queria ser um Fusca. Não conseguiu, acabou organizando, tem, participa de um clube, compra carro. Quero saber o seguinte, Aracatuba, está antecipando o evento de um encontro de Fuscas. Vai ser aonde? É de graça? É pra família? Bom, vai ser aqui, Avenida Valdir Felizola de Moraes, 1.200, é de graça. A gente está pedindo um quilo de alimento pra quem quiser participar, quem quiser, quem puder entregar. Vai ter sorteios de brinde pra quem colaborar com esse quilo de alimento. Todos os carros antigos da cidade, da região, todos os clubes da região estão convidados. Também você pode vir com seu plástico imóvel, né? O plástico imóvel, quem está falando, é o carro comum que a gente tem, sem ser o Fusca. Sem ser os carros antigos, né? Agora, Júlio, deixa eu lhe perguntar, porque a gente tem aqui só um exemplo, porque logo mais às sete da união, isso aqui vai estar, o pátio vai ficar lotado de Fuscas. O seu é este aqui. E como todo bom dono, proprietário de Fusca, tem que ter um nome específico? Tem que dar nome. Porque quando você dá nome, ele vira da família. Esse aqui é o meu Labareda, que o nosso amigo Chagas que deu o nome nele, Labareda, porque ele pegou fogo e reuniu meus amigos de outros clubes, os clubes daqui, e roubaram ele, levaram ele embora e fizeram ele todinho, reformaram ele todinho, fizeram numa cor que eu era apaixonado. Por falar em reforma, muitos apaixonados por Fuscas fazem isso, compram o Fusquinha, mas aí modificam. Mas aí, vou modificar e vou guardar na estante? Não. Um carrinho desse, por exemplo, já foi até Pomerode, lá em Santa Catarina, atendeu as expectativas como ninguém. Sim, foi, voltou, tranquilo. É um carro show na estrada. Agora esse teu carro aqui é diferentão, hein? Tem até teto solar ali, ó. Sim, ele possui um regtop, pra você ver o parabrisa, ele levanta pra refrigerar, né? E é um passeio show. Agora, esse seu Fusca tem nome? Esse ainda não tem nome. Nós estamos programando aí pra colocar um nome no Fusca. É, mas eu sei que tem nome. Cadê o pai do Fufu? O pai do Fufu tá onde? Cadê ele? Olha ali o pai do Fufu, todo orgulhoso. Rapaz, esse aqui é de que ano? 1978. Tá bem conservado, hein? É, a gente tenta manter bem bacana, né? Como a gente sempre diz pra todo mundo, a paixão nossa é o Fusca, né? Então, estamos aí cuidando com muito carinho, muito amor. Como vem de tempos, né? É um carro guerreiro, tá presente até hoje. Nós temos que manter com muito carinho. Muito obrigada. Carinho está presente na história do brasileiro. Porque, basicamente, ele começa a despertar em quem vem o Fusca. Pô, Fusca foi o primeiro carro da minha tia-avó, do meu tio. Poxa, isso demonstra, isso desperta. Agora, a gente sabe que faz parte da história. Mas vocês já ouviram falar a história dentro da história? Depois eu vou lhe apresentar. Seu Seriza. O Fusca entrou na vida dele de uma maneira muito curiosa. Vou falar um pouquinho mais alto, porque ele não escuta muito bem. Mas, seu Seriza, o senhor deixa eu entrar aí no seu Fusca rapidinho? Com muito prazer. Ô, meu, então dá licença. Ah, que gostoso. Seu Seriza, me conte uma coisa. Quando foi que o Fusca apareceu na sua vida? Pra que que foi? Na minha juventude, né? É o que tinha pra poder ganhar namorada. Como é que é? É. Era o carro pra gente arrumar namorada. Quer dizer que o senhor, de lá pra cá, já até trocou de mulher, mas o Fusca não trocou. Não, a mulher a gente troca, mas o Fusca não. Agora, seu Seriza, me diga. Há 34 anos eu não ando de Fusca. Sim. E quantos anos você tem? 34. Então, você nunca andou de Fusca, minha filha. Eu nunca andei de Fusca, aí que tá. Eu posso lhe pedir? Tem como dar uma voltinha pra gente, rapidinho? Ah, rapaz, será um prazer. Então, antes de você sair, fica aí a convite pra você começar hoje aqui na Avenida Valdir Felizola de Moraes, 1200 Jardim Sumaré. Não esquece, hein? Então, vambora colocar só o cinto e vambora. Beijo, gente. Tchau, pessoal.